Bom dia, bom dia, bom dia. Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Tânia Rosilene e você está no canal Dicas da Tânia, o canal do povo de Deus. Hoje eu relembrei o meu passado, o nosso passado, né amor? O que você está tomando de café, amor? Me fala. Um delicioso fubá suado, uns conhecem como fubá cozido, né? Com ovinho frito. Tudo com... E o que tem nesse fubá? Óleo de coco e sal do Himalaia. E um ovinho frito sem gordura. E um cafezinho sem açúcar. Tudo da hora, né? Tudo da hora. Que alimenta mais do que qualquer outra coisa. Não tem outra coisa, não tem glúten, né? E outra coisa também, amor, gostaria de dizer pro pessoal que quem interessar a saber como faz esse fubá suado, eu vou estar ensinando a fazer. Fala fubá suado por quê? Porque ele é cozido no bafo, tá? Vai pingando a aguinha devagarinho, devagarinho. No bafo. Até formar esse grão aqui, olha só. Bem... Bem levinho. Bem cozidinho. Bem cozidinho. Você coloca o óleo de coco, um pouquinho só de óleo de coco. Coloca água e o sal do Himalaia na água. Coloca a quantidade, uma quantidade pouca de fubá. E vai... Abaixa o fogo bem baixinho. E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Ele vai formando uns granulados. Esse fubá é fubá de munho. Fubá de munho d'água. D'água, né? Você encontra aí nas feiras onde você compra verduras, tá? E... Pessoal, é... Há 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, né amor? Os trabalhadores que trabalhavam trabalho braçal, é... Na capina, né amor? No plantio. No plantio, isso. Eles comiam, era isso aqui, ó. Principal alimento deles. Principal alimento deles era isso aqui, que é o fubá suado. Você conhece qual é o fubá cozido, fubá suado, fubá de bafo. Isso. Que ele é cozido no bafo. Olha só que delícia, gente. Nada mais saudável. O ovo, depois do leite materno, é o primeiro alimento do mundo, né? O fubá, quando ele é feito no munho, né? Ele é puríssimo. Bem claro que é o munho d'água, o munho de pedra, né? Munho de pedra. Isso. Que não contém glúten nele. Tá bom? Ah, tem pessoas que vão falar, ah, mas tem glúten. Olha, qualquer alimento comido em excesso, ele faz mal. Mas esse é muito antigo, foi que matou a fome de muitas pessoas, né? Naquele tempo de muita dificuldade, de muita luta. Isso aqui era o principal alimento no prato das famílias também, né amor? Rica em nutrientes. Rica em nutrientes. Ó, você que ainda não é inscrito no canal Dicas da Tânia, vai aí, ative o sininho, vai aí no sininho na cor cinza, todos. E ative pra você não perder nenhuma novidade. Eu envio o vídeo três a quatro vezes na semana. Três a quatro vezes na semana, você pode ir lá no canal Dicas da Tânia que você tem novidade. E agora eu quero que você diga de qual cidade você é e de onde você está falando. Tá? Pra eu estar mandando um beijo pra você e pra sua cidade. E eu gostaria de saber, você conhece o fubá suado? Você já comeu fubá suado? Diga aí nos comentários pra mim. E ensina aí pro pessoal aí, você que tem uma novidade, o que que você já alimentou na sua infância e que é tão nutritivo como esse fubá suado. Você já comeu fubá suado? Então aguardo nos seus comentários aí. Se tiver bastante comentário, eu vou ensinar passo a passo como fazer lá na minha cozinha, como fazer esse delicioso fubá suado. Isso pra quem quer manter o peso, pra quem é diabético, pra quem é vegano, né? Pra quem é vegano, é claro que não vai comer ovo, mas pra quem é vegetariano, vai comer ovo, né? Então vai aí que eu aguardo você aí nos comentários pra gente tá batendo aquele papo. Eu amo conversar com vocês, eu amo responder, ler os comentários. É tão importante pra mim que você nem imagina. Então, já me despedi, mas vou me despedindo novamente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. Espero vocês aí nos comentários. E tchau, tchau pra vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.